Então vamos lá pessoal, fala, vamos começar a aula de Spring Boot hoje, tá? Eu acho que vai ser uma aula bem diferente do que a gente vinha vendo até agora, tá? Eu acho que até o momento a gente vinha fazendo os projetos de uma forma bem manual, né? De uma forma meio primitiva ainda, apesar de que a gente já estava usando o Maven, já começou a usar algumas classes, fez uns testes unitários. Hoje a gente vai começar a dar uma olhada como que a gente cria um projeto de forma rápida. Sem burocracia, já começa a trabalhar num projeto com HTTP, com método POST, GET, DELETE, PUT. Então já começa a criar uma API, uma API, que o pessoal chama, uma API REST. E nesse projeto também a gente vai usar o Spring Data, ou seja, a gente vai gravar dados em banco de dados. E por consequência a gente já vai usar dois bancos de dados aqui, tá? Um banco de dados em memória, que é o H2, e o MySQL, que é com dados persistentes no SGBD normal, relacional e tal, tá? Então vocês vão aprender que é super simples criar um projeto HTTP, vamos testar com o Postman, vamos fazer algumas requisições web, pra vocês verem como o projeto é tranquilo de criar, é facinho de fazer, sem burocracia, tá? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do Spring, tá? Não sei até que ponto já ouviu falar no Spring, tá? O Spring é um framework que ele facilita o desenvolvimento, ele é um framework, né? Ele é um arcabouço, uma tradução de framework, tá? Pra um conjunto de ferramentas pra desenvolvimento de software, tá, pessoal? Então o que acontece? Com o Spring, por exemplo, ele facilita a criação de um projeto web, a gestão de um projeto web, ele abstrai coisas um pouco mais chatas, que é da época do Servlet, que abstrai o request, abstrai o response, ele abstrai um monte de coisas que se a gente começasse a falar agora, a gente ia demorar um tempão até terminar assim, tá? Mas além disso, ele tem algumas coisas muito bacanas, que é, por exemplo, injeção de dependências, vocês vão ver que a criação de uma classe, a conexão de uma classe com outra, ela é toda feita com injeção de dependências, tá? A parte de Spring e MVC, o MVC é o Model View Controller, né? Essa parte do controlador e do Model, ou seja, um agente, um browser, trazendo dados de um controller pra tela, esses dados é o próprio Model, né? Então é muito bacana, ele abstrai isso de uma forma muito legal também, ele abstrai toda a parte do JSON, então, não sei até que ponto vocês ouviram falar em JSON, mas a gente vai usar JSON aqui de uma maneira totalmente transparente, e o Spring abstrai pra gente essa parte do JSON, tá? Então eu acho que é um framework bem produtivo, ele é muito utilizado no mercado, a maioria das empresas utiliza esse framework, tá? Pela injeção de dependência, desacoplamento entre camadas, a parte MVC dele, a abstração que ele tem na parte de APIs, então eu acredito que ele é um dos frameworks mais utilizados no mercado, tá? Ele tem uma parte de repository também, que é repositório de dados, ou seja, quando eu for conectar com um banco de dados, ou com qualquer camada de dados, né? Quando a gente fala de repositório de dados, não fala só de banco de dados. Ali atrás pode ter um banco de dados relacional, um banco de dados no SQL, não relacional, um Elasticsearch, pode ter uma série, um MongoDB, pode ter uma série de aplicações de banco de dados, né? Ou de armazenamento de dados, que hoje em dia o Spring Data, um dos frameworks do Spring, abstrai essa parte de dados também. Então ele é muito bacana nessa parte também. Em cima do Spring, pessoal, o pessoal criou um framework, o pessoal da Spring, tá? Criou um framework chamado Spring Boot. O que é o Spring Boot? Ele é um projeto para agilizar a criação de projetos, tá? E com o Spring Boot, por convenção, ele acaba encapsulando, escondendo várias complexidades que antigamente tinham Java, tá? Então o Java, ele é conhecido por ser uma linguagem meio burocrática e tal, se fazendo um paralelo aí a JavaScript, Python, por exemplo, umas linguagens mais dinâmicas, né? Então o Spring Boot justamente, o Spring, a galera do Spring Framework justamente criou o Spring Boot para trabalhar com convenção de dados, ou seja, para a gente deixar de ter um monte de XML de configuração e por convenção, quando eu coloco no meu .xml, que você já sabe o que é, que é do Maven, né? Quando eu coloco uma dependência de um banco de dados, por exemplo, no meu .xml, de um JPA, que é a entidade relacional, né? Que quer dizer que eu vou mapear uma entidade de repositório com uma entidade na minha classe, automaticamente ele já espera, opa, eu vou ter uma conexão com um banco de dados, eu vou ter um repositório. Então automaticamente ele já espera um drive ali de uma SQL, de um Postgres ou de algum outro persistência, de alguma outra camada persistente, tá? O Spring Boot, antes do Spring Boot, já existia um cara chamado Spring Row, tá? O Spring Row eu usei bastante, o Spring Row ele era um gerador de código, também do Spring Framework, tá? Eles criaram lá um conjunto de dados, tá? Um frameworkzinho, que a gente escrevia, por exemplo, create a entidade pessoa, com o campo name age, por exemplo, né? Ele lá criava uma entidade e dizia assim, agora eu quero criar o MVC desse projeto. Ele gerava código, na verdade, ele era um gerador de código, o Spring Row, tá? Só que assim, gerador de código é uma coisa muito invasiva, pessoal. Então nunca pegou muito gerador de código, assim, na comunidade e tal, pelo menos o que eu vejo, assim, né? Depois eu quero até uma opinião de Felipe, tá? O Spring Row, o Spring Boot, na verdade, na minha opinião, assim, ele é uma evolução do Spring Row, tá? O Spring Boot. Porque o Spring Boot, o Spring Row é um gerador de código. O Spring Boot, ele é um gerador de projeto, ele é um gestor de projeto, baseado nas dependências que eu tenho no meu projeto. Então ele é muito mais inteligente, tá? Por exemplo, se eu coloco no meu .xml, que é do Maven, uma dependência de um projeto web, opa, ele já sabe que vai ser um projeto web, ele já adiciona um Tomcat, que é um container de projetos web, e ele já roda o meu projeto, o meu controller, de uma forma HTTP em cima de um Tomcat. Eu consigo botar uma injeção do Jet, por exemplo, que é uma alternativa ao Tomcat, um container também, tá? Mas ele é muito bacana que por convenção, pelas anotações ou pelas dependências que eu coloco no .xml, ele já consegue automaticamente entender o que o meu projeto vai ter. Aí vocês vão ver que a gente vai criar um projeto aqui usando o banco de dados, né? A gente vai criar uma dependência do Spring Web, vai criar uma dependência do JPA. O JPA é um framework do Java que já tem há bastante tempo, que a origem dele foi lá no Hibernate, tá? E que depois o próprio Oracle incorporou esse cara, que ele é um mapeamento objeto relacional. Por exemplo, quando a gente cria uma classe pessoa que tem nome e idade, e a gente anota lá em cima no nome da classe pessoa, arroba entity, opa, ele já sabe que essa entidade vai ser uma entidade persistente. Ela vai para o banco de dados e lá automaticamente ela já cria um campo nome e um campo idade, tá? Então a gente vai ver isso, é uma coisa bem bacana também. Felipe, quer fazer alguma consideração, um paralelo, por exemplo, com o Node, com o gerador de código do Express, alguma coisa assim, paralelo ao Spring Boot? Com o que que tu acha, Felipe? Dá um toque aí. Na parte do JavaScript que a gente até vai ver ali no front-end, a gente vai ter o VC Ally, que ele cria o projeto para a gente e vai ser a mesma ideia. Ele já vem com muita configuração por default, né, que eles já definem, e a gente pode estender essa configuração, podendo manipular ela. Então o que já é padrão, que todo mundo está usando, que é fácil, que já faz o projeto rodar agora, já vem para o padrão. Ah, mas eu gostaria de fazer uma montança específica? Eu tenho esse arquivo de configuração para rodar esse ponto específico, ou esses pontos, então fica muito mais fácil e transparente criar um projeto do que trazer toda a complexidade e todas as pontas do projeto a gente trazer para a gente, né? Então a gente vai ver também na parte front-end e por parte de back-end, o Node também tem algumas soluções, mas acho que não vem ao caso aqui agora. Perfeito. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo com o JavaScript, pessoal, porque o Node hoje em dia ele está muito forte, tá? Então o Node, ele tem... Na verdade, se vocês olharem pela raiz de uma arquitetura de software, eles têm coisas muito parecidas, né? O Maven é muito similar ao NPM, o Spring Boot é muito similar a um... Talvez a uma Express, alguma coisa assim, né, Felipe? É, um Next.js. Um Next.js. Então tem muito paralelismo, assim, que a gente consegue fazer, tá, pessoal? Mas, enfim, cada linguagem tem uma aplicabilidade específica, tá? Vamos lá. Ele ainda tem uma série de benefícios que eu anotei aqui para vocês. Por exemplo, ele tem toda a parte de gestão de JPA, entidade relacional, ele tem a parte de gestão de banco de dados, que eu consigo injetar uma conexão ali com o Postgres, ele conecta com o Postgres. Ele tem uma parte também de projeto web. Se eu não quiser, por exemplo, trabalhar com um projeto single-page application, SPA, que é como a gente vai fazer, a gente vai separar o back-end do front-end, né? A gente vai trabalhar com o back-end REST, com o Spring Boot, né? E a gente vai trabalhar com o front-end com o VJS, que é o que o Felipe vai começar na quarta-feira. Mas se eu quisesse acoplar tudo isso dentro de um projeto só com o Spring Boot, eu poderia usar, por exemplo, o Timelift, tá? O Timelift, ele é um cara, ele é um framework que ele usa o Spring MVC, tá? Então, eu consigo, por exemplo, botar o meu HTML dentro do meu projeto e o meu projeto, ele é autosuficiente. Eu tenho tela, eu tenho controller, eu tenho tudo dentro do meu projeto, tá? Ele é uma coisa legal, mas ele fica o front-end acoplado com o back-end, tá, pessoal? Eu não vejo isso hoje em dia como um benefício, tá? Mas se a gente quiser utilizar, ele também tem, tá? Assim como uma série de outras coisas que tem no front-end. Eu vou só fazer um parágrafo, aproveitar o gancho. Porque ali até apareceu que é mais fácil, né? Usar o Timelift, por que que esse não é o default? Hoje, como as estruturas são complexas, a gente precisa de nuvem pra gerenciar e tudo mais, ficou mais fácil a gente fazer uma aplicação que nem o Rafael vai mostrar, que é o REST, porque o nosso back-end só lida com as requisições, ele não interpreta o front-end. E o front-end, ficando isolado com o V, o React, o que for, a gente consegue fazer um dinamismo maior na tela que funcione como fosse um aplicativo. Ele não tem aquele refresh de tela quando a gente olha de uma tela pra outra. Porque é uma página totalmente nova, que nem, sei lá, uma página do Google ou do G1. Não, é um aplicativo tipo o Gmail. É tudo ali dentro. Então, no final, fica muito mais performático e muito melhor a qualidade do resultado final, indo pra essa abordagem que a gente vai fazer aqui. Perfeito. Isso aí é um negócio muito bacana, pessoal, pra vocês ficarem atentos, tá? Porque é o que a maioria das empresas com novos projetos hoje estão começando, tá? Então, sugiro fortemente que a gente vá mais forte por esse lado, tá? Entre mais nesse lado. Vamos lá. Aqui, como é que a gente faz, tá? Vamos entrar mais numa parte hands-on agora. Vou mostrar pra vocês como é que a gente cria um projeto usando o Spring Boot Starter, tá? O próprio Spring Boot, eles criaram um site que vocês podem entrar nesse site, colocar o Group ID, o Artifactory ID e as dependências do projeto de vocês e ele cria automaticamente esse projeto. Então, olha só que bacana. Existe um site chamado start.spring.io, tá? Nesse projeto, eu consigo criar o meu projeto, por exemplo, aqui, com o Group ID br.com.dev2me, tá? Vou criar um projeto aqui chamado dev2me.springboot, tá? SB, por exemplo, tá? Aqui vou criar o meu pacote br.com.dev2me. Vou dizer que ele é um JAR, tá? Por enquanto, ele é um JAR executável. Mesmo assim, ele vai ter um container dentro. Vou dizer que eu vou usar o Java 11. E aqui, olha só que legal. Eu poderia escolher entre Java, Kotlin, Groove. Ele também consegue mudar a linguagem. Ele consegue mudar o gestor de projeto entre Maeve e Gradle também, por exemplo, se a gente fosse usar o Gradle. A gente consegue escolher a versão do Spring Boot, ou a versão do Spring, isso aqui também é bem legal. E aqui, pessoal, a gente escolhe as dependências que vão ter no nosso projeto. Então, aqui eu posso, por exemplo, criar um projeto, que é o que eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Spring Web, Time Leaf, a gente não vai usar o Time Leaf, eu não vou adicionar, tá? O JPA e o H2 como banco de dados. Então, eu vou botar aqui Spring Web, tá? Vou botar aqui o Web, Spring Web. Vou colocar aqui o JPA, que é a parte de banco de dados, mapeamento de identidade relacional. E vou usar, por enquanto, o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, tá? Eu poderia usar o MySQL, por exemplo, aqui, tá? Mas eu vou usar o H2 aqui da vida, tá, pessoal? Na realidade, assim, ó. Se eu quisesse usar só o Spring JPA, eu poderia também, se eu tivesse um projeto que ia ser só um JAR, tá? Só um projeto que ia rodar em background. Mas como a gente vai criar uma API REST, a gente vai ter conexão HTTP, eu botei o Spring Web aqui também, tá? E pronto. Aqui a gente dá um Generate, ó. O que ele faz? Ele faz o download do meu projeto. Fazendo o download do meu projeto aqui, ó. Eu já vou copiar esse projeto, ele zipa. Faz o download do projeto aqui pra minha máquina. Vou colocar esse projeto dentro do meu workspace, ó. Eu já tô com a minha ideia aberta aqui. Vou colocar esse cara dentro do meu workspace. Ó. Ó. Copio ele aqui, extraio esse cara aqui, tá? Compacto esse projeto aqui dentro. Tá? Então, é a mesma coisa que eu clicar com o botão direito lá e fazer um File New Project, por exemplo. Tá, né, pessoal? Só que aqui eu tô usando a interface do Spring pra fazer isso. Ele vai lá, despeja o meu projeto todo aqui dentro. O que que eu faço? Abro a minha IDE, botão direito, importe, importe aqui, ó. E aqui eu vou dar um Existing Maven Project, tá? Procuro o meu projeto lá na minha IDE, que é o DevToMeSB, Spring Boot. E aí, abro o meu projeto aqui dentro, tá? É como se lá naquele Initializer do Spring Boot, ele criasse o meu projeto com todas as minhas dependências. E aqui eu tô abrindo o meu projeto, ó. Então, aqui eu abro o meu projeto. Ele já tem o pacotinho aqui pra mim, ó, DevToMe. Já tem o pacotinho de teste, tá? E olha só que interessante. Dentro de SRC Main Resource, ele traz aqui um Application.Property vazio. Esse Application.Property, ele vai ser super importante daqui a pouco pra gente fazer algumas configurações do nosso projeto, tá? E em adicional, aqui dentro do RSC Main Resource, ele traz um Static e um Template, tá? O Static é onde eu colocaria aqui as minhas imagens, o meu CSS, arquivos do tipo, assim. E no meu Template é onde eu colocaria HTML, JCP. Mas como o nosso projeto é um Single Play de Application, eu não vou usar nada dessa parte acoplada aqui dentro da parte de interface. Então, eu vou usar só o Backend aqui dentro, tá? Então, isso aqui é a criação pura do projeto, ó. Vou abrir o .xml, que é aquele arquivo de dependência que a gente vinha fazendo manualmente, né, pessoal? Até hoje, ó. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui pra vocês lerem um pouco melhor. Olha só que legal. Vamos ver o que ele falou aqui dentro, ó. Ele falou que eu tô usando um projeto com Spring Boot. Aqui dentro tá o nome do meu Artifact, do meu Group ID. Tô usando Java 11, tá? Tô usando Java 11 no meu projeto. Aqui ele tem a dependência do JPA, que é o mapeamento de entidade relacional. Eu tenho a dependência de um projeto web. Tenho a dependência do H2, que é um banco de dados em memória. Tenho a dependência do JUnit, que é o Jupyter, que é uma nova versão do JUnit pra Spring Boot, tá? Então, ele já monta o meu projeto. Até isso é tudo automático. Eu nem precisei fazer nada, ó. Eu só criei lá pelo projeto e ele criou pra mim, tá? Então, aqui, continuando, tá? O que eu vou fazer aqui? Qual o próximo passo depois de criar do meu projeto, tá? Pessoal, eu coloquei uma transparência aqui falando pra vocês o seguinte. Qual a estrutura de um produto básico pra gente criar um projeto em três camadas, tá? A gente pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Eu vou mostrar pra vocês de uma forma que eu vejo que é mais utilizado tanto na comunidade quanto nas empresas de desenvolvimento de software, tá? Então, em geral, são criados alguns pacotes pra gestão do meu projeto, pra gestão das minhas classes. Então, em geral, eu crio uma classe controller, um pacote controller, que é onde eu vou colocar as minhas APIs, tá? A minha classe de conexão com os agentes, que pode ser o browser, o front-end, ou qualquer um que queira buscar dados na minha API, tá? Dentro do meu controller é onde eu vou expor a minha API, de fato. Onde vai ter o meu método GET, POST, PUT, DELETE. Ali dentro que vai ter a minha conexão, tá? Eu tenho uma classe chamada ENTIS, que é onde eu vou botar minhas entidades, a entidade pessoa. A nosso caso aqui, a entidade MOVIE, que é a entidade FILM, que é o exercício que a gente vai criar, né? Eu tenho um pacote chamado REPOSITORY, que é o repositório de dados. É esse cara que vai conectar ou com o banco de dados, ou com o banco de dados não relacional, um MongoDB, um MySQL, ou qualquer coisa do tipo. O repositório é uma abstração da camada de banco de dados, tá? Que o Spring também tem um cara que é o Spring Data. É o Spring para tratamento de dados, tá? Muito bacana esse cara também. Então, vão usar a convenção do Spring, que eles chamam de REPOSITORY. Muito conhecido como DAO também. Vocês vão ver em algumas empresas que a galera cria um pacote chamado DAO, que é Data Transfer Objects, tá? Ou melhor, Data Access Objects, tá? E eu tenho um outro pacote, que é o pacote SERVICE, tá? Que é onde eu posso colocar as regras e negócio ali dentro também, tá? Então, eu vou criar esses pacotes ali, ó. De uma forma mais rápida aqui dentro, ó. Clico no botão direito, New, Packet, tá? Então, aqui eu vou criar um pacote chamado CONTROLLER, tá? Crio um pacote aqui chamado CONTROLLER. Vou criar um outro pacote aqui, que é o .entity, que são as entidades. Vou criar um outro pacote aqui, ó. Que é o REPOSITORY, tá? E vou criar um outro pacote aqui, que é o SERVICE, tá? Ó, é onde vão ficar as regras e negócio. Então, aqui eu criei a estrutura do meu projeto, tá? Essa estrutura tende a segurar o desenvolvimento do meu software em três camadas. Onde eu vou colocar tudo que é de CONTROLLER nesse pacote, tudo que é de CLASS no Entity, tudo que é de tratamento de dados no Repository, tudo que é regra de negócio no SERVICE, tá? Então, isso aqui é uma convenção, tá, pessoal? Uma boa prática, que a gente vê que é adotada muito no mercado também, tá? Se alguém tiver alguma colocação, pode ir falando aí, tá, pessoal? Vê alguma coisa em algum projeto e tal, fique à vontade falando aí também, tá? Qual o próximo passo que a gente vai fazer aqui? Lembra que na aula passada eu liberei, além de dar aquela aula pra vocês de testes, né? Eu liberei um exercício que era pra gente já criar um projeto do MOVIE, que era o projeto do filme, que é onde depois o Felipe vai conectar a interface, né? Criando a interface do Netflix, tá? Então, hoje o que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma classe MOVIE com os atributos dentro, né? E vai criar um controller pra alguém poder criar um MOVIE, deletar um MOVIE, pegar uma lista de MOVIE, pegar um MOVIE pelo ID, atualizar um MOVIE, né? Atualizar um filme e assim por diante, tá? E aí, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou lá na minha classe Entity, né? No meu pacote Entity e crio uma classe MOVIE, que é como eu pedia lá. Então, ó, botão direito no Entity New, e aqui eu crio o MOVIE, tá? Pra eu não precisar digitar tudo lá de novo, né? Eu vou copiar lá o meu... da aula passada, vou copiar lá a minha definição da classe, que já tinha todos os atributos lá dentro, tá? Rapidinho. Da aula passada, onde eu já tinha colocado aqui, ó. Já tinha definido a classe MOVIE pra vocês aqui, com todos os campos que eu tinha pedido, ó. Eu vou copiar os campos, beleza? Copiando os campos aqui, ó. Eu já jogo lá dentro da minha classe MOVIE, ó. Então, já tenho o ID, já tenho o nome do filme, já tenho o tipo do filme, já tenho a sinopse, já tenho o trailer, já tenho o banner, já tenho o gênero, tá? Já tenho todos os itens aqui. E um item que eu pedi que vocês criassem era o MOVIE TYPE, ou seja, era o tipo do filme. E aí eu pedi que vocês criassem um ENUM com esse cara. O que é um ENUM? É um dado no Java, onde ele trata um dado numa linguagem de programação, uma classe, um tipo de classe, numa linguagem de programação, que ele trata tipos, prefixados, né? Então, ó, botão direito, NEW, ENUM, tá? Eu vou criar aqui o MOVIE TYPE. E dentro do TYPE eu vou ter o tipo MOVIE, que é um filme, ou o tipo SIRI, que é uma série, tá? Pronto. Já defini aqui, já criei todos os campos. Aqui eu posso usar tanto o arroba data, lá em cima, se eu estiver usando o gerador dos GETSETs lá, tá? Esqueci o nome, tá? Ou eu posso automaticamente aqui gerar todos os GETSETs, tá? Pronto, aqui já tem definida a minha classe, tá, pessoal? Já criei a minha classe MOVIE, a minha classe FILME, com todos os atributos e os parâmetros dentro que eu vou precisar depois criar os métodos que vão listar, deletar, adicionar e assim por diante, tá? Então, seguindo a minha vida aqui, ó, seguindo a vida, eu só botei aqui mapeado para vocês nas transparências, para depois a gente seguir aqui também, tá? Seguindo, olha só, o que a gente vai precisar fazer na nossa entidade MOVIE para ela ser uma entidade persistente? Para a gente poder avisar para o nosso projeto o seguinte, Ei, projeto, essa classe, ela vai ser também uma tabela no banco de dados, tá? A gente usa uma dependência que é o JPA, tá? Essa dependência já veio aqui dentro do nosso pão, ó. Spring Boot Starter Data JPA, tá? Esse cara, ele trata o meu BIM e quando eu dou um arroba entity, ó, um arroba entity em cima da minha classe, ele já diz que ele é de Javax Persistence, ele transforma essa classe numa classe persistente, tá? Ou seja, essa classe eu estou avisando o meu BIM que ela vai ser gravada em algum lugar, ou num banco de dados, ou num banco meu CIC, ou num arquivo, whatever, tá? E nela eu tenho um ID. Esse ID, eu também tenho que colocar uma notation aqui que é um arroba ID, né? Ou seja, ele vai ser um ID que ele vai ser um ID ao que eu tenho gerado, tá? Então eu tenho aqui um Generated Value, tá? Um tipo que quem já trabalha aí com banco de dados sabe, por exemplo, Postgres, MySQL, ele tem um gerador automático de chave primária, por mais que ele não use um banco de dados relacional, se usar um outro banco também, por exemplo, se usar um Firebase, um Firestore, né? Ele também tem um gerador de chave dele, esse campo vai servir para isso também. E eu uso ali, ó, uma strategy, que é uma estratégia de geração automática, ó, geração automática, Generated Type, ó, automático, tá? Ponto alto, tá? Isso aqui eu estou avisando para a minha classe, para o JPA, que essa classe aqui, ó, vai ser uma tabela no banco de dados, no nosso caso a gente vai usar um banco relacional normal, ele vai criar no banco de dados automaticamente, só por ter essa Notation Entity, uma tabela Move, com todos esses campos aqui, ó, automaticamente ele já vai criar para mim essa tabela, depois a gente vai ver isso, tá? Automaticamente ele faz isso, é muito bacana, tá? E que o ID vai ser uma chave primária incremental, ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Cada filme que eu gravar no banco de dados, ele vai gerar uma chave primária para mim. Pronto, até aí, beleza, eu estou usando JPA normal, só criei minha classe e botei meia dúzia em anotação, não fiz nada até o momento, né, pessoal? Estão vendo, né? Então é só o mapeamento de entidade relacional. Qual é o próximo ponto, tá? O próximo estágio aqui é eu criar o meu controller, tá? O que é o meu controller? É onde eu vou ter os métodos que eu vou disponibilizar para a minha interface, para o meu front-end utilizar, tá? Lá no front-end, vocês vão ver quando o Felipe criar uma chamada com VJS, ele vai fazer uma requisição a esse back-end que vai pegar uma lista de filme, um filme pelo ID, deletar um filme, gravar um filme. Então aqui é onde a gente vai fazer um crude do nosso projeto, né? Então eu vou lá no pacote controller, ó, e vou criar um cara chamado move controller, ó. Vou lá no pacote controller, botão direito, ó, new class move controller, tá? E aí mais uma classe chamada move controller. E como é que eu aviso o Spring que essa classe é um REST? Essa classe é uma API, né? Vai ser conectada com o mundo externo, vai ter chamadas HTTP nela. Eu boto aqui, ó, um arroba REST template, REST controller, né, ó. Se vocês olharem a descrição dele, ó, ele é uma convenção onde ele trabalha com a parte de MVC, do Java, do Spring e tal, ó. Então ele já encapsula os métodos request, response, facilita uma série de coisas pra nós, ó. Isso aqui eu já tô avisando que esse controller já vai ter os métodos HTTP em conexão externa, tá? Uma outra coisa, eu vou mapear o URL. Sabe aquela URL que aparece lá em cima no browser pra mim, né? Eu vou criar aqui uma convenção de URL, um prefixo, né? Então eu coloco aqui, ó, um arroba, olha lá, request mapping, ó. Request mapping. E aqui eu coloco como é que vai ser o prefixo desse meu cara. Então eu coloco, ó, barra API, barra V1. Eu tô criando uma API que ela vai começar assim, ó. Localhost 2.8080, por exemplo, né? Barra API, barra V1. Ou seja, a versão 1 da minha API. O dia que eu quiser criar uma versão 2, versão 3, eu só mudo esse prefixo. Eu crio uma nova classe, um novo controller de move, trocando esse prefixo e mantenho uma retrocompatibilidade com uma classe anterior. Isso aqui é uma convenção também de retrocompatibilidade, tá, pessoal? Bacana e utilizado também. Beleza? O que eu vou precisar fazer agora aqui? Criar os métodos que eu preciso pra listar, deletar, adicionar, fazer tudo que eu preciso, tá? Vou criar aqui, ó, rapidamente um cara chamado Public, que vai retornar uma lista de filmes, tá? Chamado Get All, tá? Pegar todos. Olha só. Esse cara vai pegar e retornar todos os filmes pra minha tela, tá? Fazendo isso aqui. E ele tá esperando, ó, um return, alguma coisa, né? Eu tenho que retornar uma lista de filme pra ele. Mas da onde que eu vou pegar essa lista de filme, né? Eu vou ter que conectar com o banco de dados, eu vou ter que conectar em algum lugar pra trazer esses dados, tá? Beleza? Já entendi que eu vou ter que conectar. Mas até o momento eu criei esse cara aqui, ele tem que ter um request mapping, né? Ou melhor, um get, porque o get all é do tipo get, né? Um get mapping, ó. Um get mapping. Esse cara vai ter um barra movies nele, né? Aí por convenção, pessoal, o que a gente usa aqui, tá? Quando a gente tá criando uma API, geralmente a gente coloca o nome das entidades no plural. Movies, tá? Então, sempre que eu for pegar lá em cima na minha URL, vai estar assim, barra API, barra B1, V1, barra movies. Quando eu fizer isso, ele vai estar dando um get e ele vai estar trazendo a lista de movies. Quando eu botar barra movie, barra 1, eu vou estar dando um get by ID pelo 1, que eu passei lá em cima, tá? Quando eu estiver dando um post no barra movies, ele vai cair no meu método de post que ele tá gravando o movie, tá? E assim por diante. Essa é uma convenção de APIs, né? É uma convenção de API, tá? Isso não tem nada a ver com o Spring Boot e tal. Isso também é usado no Node, no Express, né? Quando eu tô usando o Node. Ou em qualquer outra linguagem de programação também, tá? Aqui eu vou criar, por exemplo, agora o get by ID. Ó, mesma coisa. Vou lá um public, tá? Esse cara vai voltar uma lista de movies. Eu tenho algumas formas de fazer, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou atropelar esse cara aqui e eu vou criar aqui o post do cara, tá? O create do movie, tá? Quando eu crio um movie, eu também retorno o movie, tá? Vou criar aqui o create do movie. Eu vou esperar por parâmetro aqui, ó. Um movie, tá? Vou esperar que alguém passe pra eu gravar um filme. Tá? Um movie, tá? Ó, eu tenho um movie ali no create. Esse cara, ele é um request body, porque eu vou passar um JSON pra esse cara, tá? Então ele tem uma anotação aqui na frente dele, ó. Que é um request body, tá? Pra funcionar a gravação do meu movie, tá? Ele é um request body, tá? E ele espera que eu retorne alguma coisa. Até o momento eu não tenho nem onde gravar e nem onde retornar, porque eu não tenho uma classe de gravação de dados, né? O que eu vou fazer? Como eu disse que esse método, que é o getAll aqui, ele é um getMapping, esse cara, como ele é um post, eu tô gravando dados nele, ele vai ser um postMapping. Mesma coisa. E que ele é do tipo... Ele usa o nome marmovies também. Então, quando eu fizer um post, ele vai cair nesse método aqui, porque ele tem a convenção de postMetodo. Quando eu fizer um get, ele vai cair nesse método aqui. E a chamada vai ser igual. Barra API, barra V1, barra moves. O que vai mudar é se eu tô fazendo um post ou um get. A mesma coisa vai servir pro delete, pro put, e assim por diante, tá? Depois a gente implementa os outros métodos também. Vou deixar esses dois como exemplo. Beleza. Qual o próximo passo aqui? O que eu preciso fazer agora pra continuar esse cara? Eu preciso criar um repositório de código, né? Eu preciso dizer, ei, agora pega, conecta no banco de dados, e esse post aqui, ó, transforma ele num gravar no banco de dados. E esse get all aqui me devolve todos eles do banco de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu repository, no meu pacote, botão direito, new class, tá? Ou melhor, new interface, mas depois eu mudo o nome ali, tá? E aqui eu vou criar um cara chamado movie repository, tá? Vou criar um repositório de vídeos, tá? E esse cara, ele vai ser uma interface, tá? Porque ele vai usar o Spring Data, que é um framework também do Spring Boot. Ele conecta no banco de dados pra mim de uma maneira totalmente abstrata. E olha só que legal. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Extends aqui, ó. Vou dar um Extends em JPA Repository. Olha só que legal. JPA Repository. Aqui eu vou passar o tipo da minha classe, que é quem? É o meu Move. E aqui eu vou passar o tipo da chave primária. Aqui o meu Move, a chave primária dele, ó. O ID é um Long, tá? Então, o que eu tô dizendo pra esse cara aqui? Olha que interessante. Eu tô dizendo que ele vai ser um repositório de código, vai estender do JPA, tá? Ou seja, ele vai ser um mapeamento identidade relacional do meu Move, da minha classe Move, vai criar uma tabela no banco de dados, onde eu vou poder fazer operações no banco de dados, em cima dessa tabela, tá? Então, assim, quando eu crio essa interface aqui, eu já tenho o direito de utilizar essa minha interface no meu controller. Então, aqui onde eu tinha botado null, eu já posso implementar o método pegar os dados do banco de dados, ó. Tá? Então, dando mais uma sequência aqui, ó, eu já posso implementar. Então, o que eu faço pra conectar no meu banco de dados ali, pra conectar na minha classe Repository? Eu instancio a minha classe Repository aqui, ó. A minha interface, no caso, né? Ó, private Movie Repository. Movie Repository. Tá? E chamo o nome desse meu cara aqui de Movie Repository. Tá? Ó. P. Criando esse cara, a partir desse objeto, eu já tenho o direito, como ele é um repositório de Movie, é um repositório de vídeo, a conectar no banco de dados. E eu tenho o direito a gravar, a deletar, a pegar todos, a pegar pelo ID, a fazer qualquer operação que eu preciso com o banco de dados. A única coisa que eu tenho que fazer nele é que eu tenho que dar um arroba autoriot, uma injeção do Spring, tá? Pra dizer, olha, esse cara aqui tá usando a injeção dessa minha interface aqui, tá? Nesse caso, eu não tenho uma classe concreta, mas ali por trás ele tá usando uma implementação do JPA Repository, e lá por trás ele usa uma classe concreta implementando um CRUD genérico, um DAW genérico, né? Que é um tratamento de dados no banco de dados genérico, tá? Então, olha que legal, quando eu fizer aqui agora, o Return Movie Repository, ponto, ele já me dá todos os métodos sem eu implementar nada com direito a conectar, pegar todos os filmes, listar todos os filmes, gravar filmes, contar quantos filmes tem na tabela, olha que legal, eu não implementei nada, eu só estendi da classe JPA Repository, ó, find by ID, eu já tenho todos os métodos, então, ó, find all, o que eu quero fazer aqui? Find all, pronto, já implementei, automaticamente, ó, sem a minha interface ter uma linha de código, ele já implementou, como eu estendi do JPA Repository, uma série de métodos do CRUD com o banco de dados, automaticamente, ele implementou isso pra mim, uma mágica, na verdade, né, tá? A mesma coisa pro cliente, eu não quero criar, não quero gravar um negócio com o banco de dados, ó, movie repository.save.movie, que é quem eu passei ali, pronto, save movie, opa, ó, save movie, olha só que legal, pessoal, com meia dúzia de linha de código, só basicamente criando um controller e um repositório de código genérico, estendendo de JPA Repository, eu já conectei no banco de dados, criei uma API, expondo um get all, pegando uma lista de moves, e criando um move no banco de dados, olha que interessante, tá? Bom, onde é que tá o meu container, onde é que tá o meu tomcat, onde é que tá, tá tudo encapsulado no Spring Boot, ele já sabe que é um projeto web, porque eu botei nas dependências aqui, ó, que ele é um projeto web, então quando eu startar, ele já vai usar um container pra levantar ele, o tomcat, ah, cadê o meu banco de dados? Eu tô usando aqui, ó, o H2, que é um banco de dados em memória, então quando eu persistir, ele vai usar esse banco de dados em memória, então, automaticamente, pelas dependências que tem no meu projeto, o Spring Boot já sabe o que fazer, bacana, né, pessoal? Tem que eu fazer muita coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse cara aqui vai funcionar, vamos rodar esse projeto aqui, ó, vamos pegar lá no meu Spring Boot, onde tem o main, nessa classe tem o main, botão direito, run as Java Application, vamos ver se esse cara vai subir, ó, ó lá, olha que interessante, vamos até dar uma olhada no log, ó, vamos dar uma olhada no log do meu projeto Spring Boot subindo, olha o que ele me disse, inicializei um tomcat na porta 8080, vamos ver se é verdade, ó, vamos lá no meu browser, dá localhost 2.8080, e dá um enter, verdade, já tem um tomcat e o write label rodando ali por trás, ó, tá? Estartei, estartei um tomcat, versão 9.044, nem disse pra ele qual era a versão do tomcat, nada, mas se eu quiser ir lá dentro do pom.repositório e mudar a versão do tomcat, eu posso mudar também, olha que legal, estartei também um processo de persistência, uma unidade de pool de conexão com o banco de dados, tá? Já estartei, usei o Hibernate lá por trás, nem falei pra ele nada de Hibernate, só falei de JPA, mas ele usou o Hibernate pra distrair toda aquela minha parte de crude dinâmica, eu mostrei pra vocês, tá? E levantei um container agora pra ti, amigo, tá? E como é que tu acessa ele? Tu não criou lá um controller? Cadê o teu controller? Tá aqui, ó, né? Tu não disse que o teu controller era barra API, barra V1, barra Moves? Então tu vai lá no browser e ele bota, ó, barra API, barra V1, barra Moves, né? Moves, né? Pronto, ó, ele já me retornou lá um JSON vazio, olha que interessante, já funcionou, já me retornou um JSON vazio, já rodou o meu projeto, já tá rodando aqui, já tá de pé o meu projeto, tá? Mas eu tô batendo aqui, ó, quando eu vou no browser e eu faço uma requisição no barra V1, barra API, barra V1, barra Moves, ele usa o método get, lá por trás, usando o método get, ele cai nesse método aqui, ó, que é um get mapping, e ele me traz uma lista de repositório. Por que ele tá vazio? Porque até agora eu não gravei nada, então vamos usar esse post aqui de movie pra gravar alguma coisa nele, né? E pra isso, quem que a gente vai usar? A gente vai usar um cara aqui, muito conhecido, o Pulseman, tá? O Pulseman, ele faz uma simulação de utilização do HTTP, tá? Então, o que vocês fazem aqui? Pô, eu quero gravar ali no movie, mas como é que eu gravo? Eu não consigo, no browser, passar por parâmetro um método post, ou gravar um JSON no método post, né? Com gravação. Então, eu vou lá no site do Pulseman, faço o download, instalo o Pulseman na minha máquina, vou abrir o meu Pulseman aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá? Então, o Pulseman, geralmente, eu uso pra testar requisições HTTPs, tá? E aqui, eu vou criar um simulador de get, um simulador de post, como depois, lá na tela, o Felipe vai usar o VJIS pra usar esses métodos, ó. Então, o que que eu faço? Eu vou aqui, no três pontinhos, ó, ou melhor, não mais, ou melhor, deixa eu deletar isso aqui pra não fazer a confusão aqui. Amigo, vamos. Ó, eu vou lá, adiciono um cara novo aqui, dou um adicionar nova request, tá? Crio um cara chamado Listar Filmes, batendo em localhost 88080 barra API barra V1 barra moves e faço uma request, ó, ele vai voltar uma request vazia, claro, não tem nada lá dentro do meu método, né, ó. Se eu quiser debugar e saber que método ele tá caindo, eu posso fazer também, tá, pessoal? Ó, vou fazer um debug pra vocês aqui, ó, vou botar um system out aqui dentro pra vocês, só pra ver uma saída aqui, tá? Aqui ele bateu no get all, olha só que legal, tá? E aqui ele bateu no create, tá? Só pra mostrar pra vocês onde esse cara tá indo, ó. Vou rodar o meu projeto de novo e vou dar um get all lá, pra mostrar o logzinho pra vocês, ó. Abro o postman de novo, ó, e dou um get all. Olha lá, ó, ele já mostra lá embaixo, ó, que ele tá batendo no get all, tá vendo? Tá batendo nesse método, tá? O que que a gente vai fazer agora? Vai criar um método post, aqui tem todos os métodos do HTTP, tá? Vai criar um método post, ó, vai botar aqui barra API barra V1 barra moves, vai nessa partezinha aqui chamada body, onde no corpo da minha requisição HTTP, aqui sim eu vou passar um JSON. Esse JSON, ele é um espelho da minha entidade, da minha classe, né? Então, vamos lá olhar como é que é a minha classe, ó. A minha classe, ela é assim, né? Ela é uma classe chamada move, que ela tem um move name, um move type, um move year, um language, um list, que é a lista dos autores, né? Do filme, ou a lista dos participantes do filme, a sinopse, o trailer. Então, cada um desses atributos aqui, quando eu dou um create, aqui, ó, no meu request body, ele tem que casar um move que case com esses atributos aqui, né? Com essas variáveis, né? Então, eu crio aqui, ó, move name, lagoa azul, move type, do tipo move, né? O move type, lembrando que ele é um enum, ele aceita dois parâmetros, movie ou série, né? Ou ele é uma série, ou ele é um filme, tá? Olha lá. O ano do meu filme, a linguagem do meu filme, o list, João, Maria, José, sabe no final do filme, quando aparece aquele list, aparece um monte de legenda, um monte de gente que participou do filme, é aquele list, né? Então, a sinopse do meu filme, o trailer, que é um link do trailer, tá? Se eu der um post nesse cara, dar um send nesse cara, olha que legal, ele já cai lá no meu método create, e já cria esse cara no banco de dados, ó. Se eu chamar o list dele agora, ó, ele já me retorna a lagoa azul. Olha que legal, né? Vou lá agora no send de novo, vou mudar a lagoa azul para um outro filme aqui, Matrix, né? Matrix, tá? Beleza. Ele é um filme também, sei lá, ele é de 2001, sei lá, ele é inglês, aqui no lugar de ser João, Maria e José, o Renato, a Joana, sei lá, tá? Blá, 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 e ele tá aqui em outro link, o trailer dele também. Quando eu dou um save nesse cara, ó, ele já grava também, dá um create, se eu dar um list nesse cara, ele me retorna os dois filmes, ó. E olha que legal, pessoal, se eu for no browser agora e peço URL, esse get no meu browser, ele vai listar para mim no formato JSON, ó, vai cair lá no meu get, e já vai me mostrar na tela um JSON com todos os dados que eu tenho lá na minha lista, ó, que já tá no banco de dados, que tá batendo no meu controller aqui, get, ó, que já retorna uma lista para a tela, tá? Então, olha só que legal, pessoal, já tô usando banco de dados, nem sei onde é que tá o meu banco de dados, tô usando H2, que é um banco de memória, quando eu uso um banco de memória, o próprio JPA, o próprio Skibring Boot, cria no seu personal um arquivo ali que eu nem sei onde é que é, com os inserts ali, com as tabelas, e tô testando tudo isso em memória, ó. Tô criando um projeto. Olha o que eu fiz, não fiz quase nada até o momento, eu botei um controller com uma entidade e um repositório, né, que é um repositório de dados. Se eu quisesse criar uma outra classe aqui, por exemplo, chamado autores, eu criaria uma classe autores, um controle de autores e um repositório de autores. Ia criar uma nova tabela no banco de dados, porque ele ia ter uma anotação aqui, ó, arroba entity em autores, ia criar uma tabela no banco e ia acontecer a mesma coisa, ia estar tudo com uma entidade persistente, funcionando o método get, post, e assim por diante, ia estar tudo funcionando normalmente, tá, pessoal? Olha que interessante, tá? Então, só pra gente andar aqui, né, pra gente andar, tá, vamos lá. O GetAll, mesma coisa, já mostrei pra vocês a implementação do GetAll ali também, e aqui, pra ficar um negócio mais legal, pra mostrar que isso aqui tá gravando num banco de dados de verdade, tá, eu instalei o MySQL na minha máquina aqui, ó, vou abrir o MySQL aqui, tá, instalei o MySQL na minha máquina, tá, e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, o MySQL, vocês instalam lá, instalei uma ideia chamada MySQL Workbench, que é um cara pra gerenciar o MySQL, tá, olha só que interessante, beleza, tá aqui o MySQL instalado, agora o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a dependência do meu projeto, com .xml, eu vou tirar esse H2 daqui, e vou botar a dependência do MySQL, tá, vou lá no Google, boto assim, ó, Spring Boot, mais MySQL, ele já me mostra aqui o drive do MySQL que eu tenho que botar ali, ó, pode falar, Felipe. Bom, Rafael, só pra fazer um paralelo, se a gente reiniciar o servidor ali de aplicação do Spring, agora, aqueles, aqueles times que a gente cadastrou, aqueles moves, eles não vão mais aparecer, porque o nosso banco era em memória, então cada vez que reinicia a aplicação, com a memória volátil, ela vai ser perdida, a gente quando reiniciar não vai ter mais os filmes pra resgatar, por isso que agora a gente tá voltando um banco de dados persistente pra daí sim, quando gravar, ele é gravado no disco, e aí quando a gente reiniciar a aplicação, ele vai conseguir acessar de novo. Perfeito. Eu vou até comentar esse drive aqui do banco de dados em memória, ó, com o H2 que eu usei, não vou nem deletar ele, vou comentar, se depois quiserem voltar e usar esse banco de dados em memória também, vou botar o do MySQL aqui embaixo, ó. Quando eu salvo o do MySQL, automaticamente ele já baixa as dependências do MySQL, adiciona a dependência do MySQL no meu projeto, né, que é o que ele faz. Olha que interessante, isso aqui é legal. Se eu rodar o meu projeto agora, ele vai dar um pau provavelmente dizendo assim, tá, tu botou o MySQL, mas qual é o URL do MySQL? Eu vou conectar em que MySQL? Só disse que tinha um drive, mas eu preciso da URL. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá nesse arquivo aqui, ó, no resource, no arquivo chamado application.property, tá, e colocar as conexões do MySQL, ó. Eu tenho que dizer aqui pra ele qual é o Spring Resource URL, no meu caso é o localhost, eu vou criar aqui, ó, um esquema, né, vou criar aqui um banco de dados no meu MySQL, ó, chamado dev2me.isb, tá, vou lá no meu MySQL, botão direito, create schema, vou criar um esquema dev2me.isb, dou um apply, ó, cria lá o esquema pra mim, create, criou o esquema aqui, ó, vejam que o esquema tá todo vazio, não tem tabela nenhuma, tá todo vazio aqui dentro, tá, mas o esquema existe, né, então aqui, qual é o meu usuário, qual é a minha senha, não conta pra ninguém a minha senha aqui local, tá, beleza, mas esse cara já tá conectando, tô dizendo que eu tô usando um dialeto do MySQL, e eu tô usando um esquema do Hibernate Update, ou seja, cada vez que eu criar uma entidade nova, ele vai criar automaticamente uma tabela no banco de dados pra mim, eu não preciso ficar criando tabela, coluna, quando eu boto esse update, ele cria automaticamente todas as tabelas pra mim no banco de dados, e olha que legal, quando eu rodar esse cara agora, quando eu rodar esse cara agora, o que que ele vai fazer, rodou o cara, vai conectar, olha que legal, ele já falou aqui no loguei, agora o Hibernate conectou com o MySQL, Hum, bacana, ó, agora vamos dar uma olhada lá no MySQL, ó, vou dar um refresh lá na base, ó, refresh all, olha que interessante, ele já criou a tabela move, já criou a tabela move, se eu der um find na tabela, ó, já tem lá todos os meus campos, id, banner, gênero, language, trailer, já tem tudo lá, olha que legal, sem eu fazer nada, por que que ele criou isso? Porque eu falei no meu property, né, no meu .pont.ml, que eu tô apontando pro MySQL, tô criando uma conexão com o banco de dados MySQL, ele já tá tratando pool de conexão, tudo isso pra mim, isso é muito legal, não precisa tratar pool de conexão, abrir, fechar a conexão, toda aquela coisa chata, então aqui, pessoal, tem um monte de mágica envolvida, tá, tome cuidado com algumas coisas que a gente tá falando aqui, mas tem muita mágica aqui por cima, tá, o próprio Spring Boot abstraem um monte de coisa dos controllers, pra web funcionar sozinha, pro banco de dados funcionar sozinho, tem uma série de conceitos ali por trás, mas esse não é o momento de falar disso, tá, então, tô usando o MySQL, lá no meu property, tá, no meu application.property, eu tô apontando pro meu banco de dados local, que é na minha máquina, usando o meu usuário e minha senha, e como é que ele criou aquela tabela automaticamente lá? Ele olhou pro meu BIM, que é aquela minha classe, minha entidade Move, viu que eu tinha um arroba Entity lá em cima, criou com o mesmo nome da minha classe, uma tabela no banco de dados, chamada Move, olha que legal, com o mesmo nome, e cada um desses atributos aqui, ó, ele criou uma coluna no banco de dados, cada um deles, olha que legal, automático, sem eu precisar fazer nada, só criar a entidade e anotar com duas anotações ali, né, bacana, né, pessoal? Vamos ver, vamos gravar dados agora aqui, mesma coisa, vou abrir meu Postman, ó, vou abrir meu Postman, vou lá no método Post, vou gravar lá o Matrix, ó, quando eu dou um Send, ó, vamos ver se foi pro banco de dados, ó, vamos lá agora no MySQL, vamos dar um Reload lá no meu MySQL, ó, vamos ver se ele listou, ó lá, já tá lá o Matrix, lá no meu banco de dados, gravou no banco de dados, olha que legal, agora eu vou pegar do banco de dados, ó, vou dar o meu método Get, ó, Get, ó, foi lá e me trouxe do banco de dados, olha que bacana, agora eu vou gravar outro filme lá no banco de dados, no lugar de ser Matrix, é a Lagoa Azul, não sei se é a Lagoa Azul, no filme ou a Lagoa Azul, mas beleza, criei lá, olha só, vamos lá dar o, olhar no banco de dados de novo, já tá lá, Matrix e Lagoa Azul, e assim por diante pessoal, olha que legal, rapidamente, criando um projeto com Spring Boot, eu conectei no banco de dados, criei tabela, fiz consulta, fiz post, e como é que eu evoluo mais ainda esse meu projeto, tá, eu posso ir no meu controller, e aqui no meu controller agora, eu faço o meu método FindByD, eu faço o meu método Update, eu faço o meu método Delete, e aí eu faço todos os outros métodos, que tá mapeado lá nas nossas aulas aqui, ó, nesse slide, tá pessoal, nesse slide, é só vocês ir lá e olhar aqui, por exemplo, o FindByD, tá bem pequenininha a fonte, né, mas o FindByD tá aqui, o Update tá aqui, e o Delete tá aqui, então a mesma coisa, é só a gente criar, tá, eu queria só mostrar pra vocês, a gente já tá chegando no finalzinho da aula, queria deixar algum tempo pra dúvida também, tá, que é bastante informação, é bastante mágica aqui no Spring Boot, tá, mas eu queria deixar um tempinho pra gente bater um papo também, tá, fim pessoal, é, viu Rafa? Vamos lá, era isso que eu tinha pra trazer hoje, tá, então, só fazendo um review, a gente usou Spring Boot, criação do projeto com o Initializer, Spring Data, JPA, HyperNate, Spring MVC, é, Maven, criação do projeto com o Maven, então ficou um projeto extremamente completo, tá, e extremamente simples, pessoal, conectando o banco de dados com o API REST, né, usando um controller, e daqui pra frente é só aumentar o meu projeto, criar novos métodos, criar novas classes, novas entidades, novos controles, novos repositórios de código, e assim por diante, tá bem? Então, vamos ajudar o desenho, galera, fica à vontade. Viu,